Oi, pessoal! Vamos pintar esse amor perfeito nessa cor bem bonita azul? Eu perdi a primeira parte, mas vai dar pra vocês entenderem, tá? Começa aí nessa parte com o pincel C523, tamanho 12, com azul marinho, até essa marquinha, sempre com o pincelzinho de lado. Segundo tom, a gente vai usar o branco pra fazer essa marquinha do meio, tá? Então, vai pegando o branco aos poucos e fazendo essa segunda parte. Finalizo o preenchimento com azul caribe, ó, de fora para dentro, sempre observando o movimento da pétala. Depois, você vai pegar a tinta branca e vai vir reforçando pra tá mesclando e unindo os tons. Depois, faz a mesma coisa com azul marinho, com muito cuidado, porque o azul marinho é bem forte, tá? E aí, com o azul marinho, você vai fazer as marquinhas de fora para dentro, como vocês estão vendo aí, tá? Desse mesmo jeito, vocês vão fazer na outra pétala e também nessa pétala principal, porque eu acabei perdendo o vídeo dela, mas dá pra vocês entenderem. As pétalas de fora, gente, vocês vão tá fazendo com azul caribe, azul marinho e um pouquinho do branco. Peguei um pouquinho...